Um grave acidente na manhã de hoje deixou sete feridos. Foi na Vitório Vieser, no bairro Vista Alegre, aqui pertinho da Bande Paraná. Veja só a imagem, câmera de monitoramento. Acidente grave envolvendo então o ônibus. Este carro perdeu o controle na curva ali e bateu de frente com o ônibus. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o automóvel estava em uma velocidade acima do que é permitido pela pista. E acabou então invadindo a pista contrária, como a gente vê na imagem. Cinco pessoas que estavam dentro do ônibus ficaram feridas, as duas pessoas que estavam no carro também se feriram. Vamos repetir ali a imagem da câmera de segurança. Olha só, perdeu o controle, não dá para entender, ao invés de fazer a curva fechada ali para a direita, o carro acabou indo para a esquerda e batendo de frente com o ônibus, destruindo ali realmente o veículo.